Maratona Oscars 2018, hoje eu vou falar de outro filme concorrendo que é Lady Bird, A Hora de Voar. Lady Bird, A Hora de Voar é mais um lançamento aí da Universal Pictures, já tá nos cinemas, estreou no dia 15 de fevereiro. É um filme super gostoso, é um incentivo que vocês assistam. E o filme tá concorrendo aí a 5 Oscars, melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro original. Lady Bird é um filme super bonitinho e assim, super fácil de se ver no lugar daquela personagem, é um filme muito real, não tem nada muito mirabolante, não é uma história gigantesca. É uma história bem verdadeira ali, de uma menina que tá crescendo, tá se conhecendo, tá decidindo quem ela quer ser. E o que eu mais gostei no filme, onde eu mais me identifiquei ali com a personagem, é na relação dela com a mãe dela. Eu consegui me ver ali em várias das situações que a personagem tá passando no filme, principalmente aí nessa relação mãe e filha. E uma coisa legal é que eu fui ver o filme com a minha mãe, então foi super engraçado. Eu indico aí, meninas, quem tiver junto com a mãe, com a avó, enfim, com a figura aí materna que criou vocês, assistam ao filme junto, porque é uma experiência super engraçada. Várias vezes durante o filme a gente se olhava assim, tipo, nossa, isso é muito a gente. Então é aquela relação muito próxima, de muita amizade, de muito carinho, mas também de briga, né? Sabe quando você é muito parecida com uma pessoa, então daí vocês são tão parecidas que uma coisa irrita muito você, e daí também irrita ela, e daí fica aquela briguinha boba, tipo, sem sentido de mãe e filha, pai e filha, enfim. O filme é bem focado nisso. E também é uma história aí, é um drama, tem bastante comédia também, é bem engraçado, mas é um drama aí, coming of age, né? Que é quando tem um personagem jovem ali, normalmente na adolescência, né, início da vida adulta, tendo aí que amadurecer, né, enfim, tipo, se tornando adulto e o que que vem com isso. No caso dessa personagem, ela mora em Sacramento, na Califórnia, uma cidadezinha pequena que ela detesta, que ela acha que não tem nada a ver com ela, e o que ela mais quer é entrar numa faculdade bem longe dali, de preferência Nova York. Então tem um pouco disso, né, dessa ilusão dela, de que, ai, Nova York é incrível, e lá eu vou poder ser quem eu sou, e ao mesmo tempo não querer aceitar as coisas boas que a cidade, que a família, que os amigos próximos dela têm. Então é bem legal, rola aí essa rebeldia jovem, e o filme é muito bonitinho, é super gostoso de assistir, tem momentos bem engraçados, e também tem momentos bem tristes, bem emocionantes, enfim. É um filme super bonito, super gostoso, eu indico muito que vocês assistam, mas eu acho que ele não tem nada de cara de Oscar, sabe? Quem sempre assiste ao Oscar, e aos filmes que concorrem ao Oscar, vai entender o que eu tô falando. Esse filme não tem nada de mais, tipo, ele é um filme muito indie, sabe? Um filminho alternativo, com cara de baixo orçamento. Não tem nada a ver com Oscar, não tem nada que se fale, nossa, olha esses movimentos de câmera, nossa, olha esse cenário, olha esse figurino. Não, é um filme tão comum, sabe? Tratando ali de pessoas comuns, de um dia a dia e tal. E eu não digo isso de forma negativa, esses são os meus filmes preferidos. Eu amo dramas, muito parecidos com a vida real, onde a gente pode se pôr no lugar do personagem, se reconhecer ali e tal. Eu gosto muito mais de filme assim, do que de filme de super herói. Mas eu acho que pro Oscar, especificamente, pra mim, não tem nada nesse filme que super se destaca. Então, por exemplo, tá concorrendo a melhor filme, que eu realmente acho que não dá nem pra comparar, como, por exemplo, Dunkirk, A Forma da Água, Destino de uma Nação, não tem como comparar, quando o assunto é cinema mesmo, assim. Melhor direção pra Greta Gerwig? Olha, eu gosto da direção do filme, do tema, gosto do roteiro, gosto do filme, mas eu acho que a direção também não tem ali nada demais, sabe? Tipo, foi, foi bem dirigido. Mas não é aquela coisa que fala, nossa, que incrível, eu nunca vi um filme ser feito dessa maneira. Não, também, assim, bem normal. Mas esse filme é um dos casos que foi muito falado no Globo de Ouro. A Natalie Portman, não sei se vocês viram, devem ter visto, tava entregando ali, né, o prêmio pra melhor direção, e ela fez um comentário, provavelmente, né, querendo dizer que quem faltava ali naquela lista era justamente a Greta Gerwig. E ela disse ali, ah, seguem todos os homens que estão competindo a melhor direção. Claramente mostrando, né, eram cinco indicados, cinco homens, falando, pô, podia ter botado uma mulher aí no meio. A lista do Oscar saiu logo em seguida, e depois de tanta gente falando, Lady Bird apareceu aí, concorrendo a melhor filme e melhor direção. Mas eu, sinceramente, acho que não dá pra comparar esse filme e nem essa direção com todos os outros da lista. Então, assim, é chato, gente. Eu sou super a favor de ter muito mais mulher concorrendo, muito mais mulher dirigindo, etc. Mas eu também acho que perde toda a força esse movimento, se também agora o Oscar der o prêmio pra ela só porque é o ano que estão falando do papel da mulher. Tipo, não, sinceramente, eu acho que esse filme nem devia estar nessa lista de melhor direção, assim. Ganhar não faria o menor sentido, mas também acho que não tem chance alguma aí. As outras indicações do filme são de melhor atriz pra Saoirse Ronan, que tá, sim, realmente muito boa, mas, novamente, não é um papel que exige tanto dela. Com certeza, no filme, ela é a melhor, ela é a atuação que mais se destaca. Mas no filme, no geral, nenhuma atuação se destaca tanto. Mas também tá concorrendo a melhor atriz coadjuvante pra quem faz a mãe dela, a Laurie Metcalfe. Além disso, o filme concorre a melhor roteiro original. Eu acho que se o filme merece aí ganhar qualquer Oscar, é o de roteiro original. Não é o meu preferido nessa categoria, mas se ganhasse, eu acho que é aí que merecia. Porque, sim, o roteiro é muito bom. Conseguiram pegar uma história normal, que não tem nada ali muito de extraordinário acontecendo, meio dia a dia de uma menina que tá crescendo e a relação dela com as pessoas em volta. E conseguiram transformar isso numa história muito boa, muito bem contada. Então, sim, realmente, o roteiro original é muito bom. Mas, como um todo, e como eu acho que eu já deixei claro nesse vídeo, eu acho que o filme é legal, é gostoso de assistir, é bonito, é emocionante, você ri, você chora, você se percebe ali na tela, em várias daquelas relações. São situações super plausíveis de já ter acontecido com qualquer um de nós. Então, eu acho o filme bom, mas eu, sinceramente, acho que ele fica bem, bem distante ali, em questão de qualidade mesmo, dos outros filmes que estão concorrendo esse ano. Então, eu acho que não deve levar nenhum Oscar, e, sinceramente, em todas as categorias que tá concorrendo, eu acho que não merece ganhar dos outros que estão ali na disputa junto com ele. Mas, quem sabe, eu espero que se o filme ganhar mesmo algum prêmio, não seja simplesmente porque tá em alta e é um filme dirigido por mulher, etc. Eu, sinceramente, espero pelo dia em que muitas mulheres estejam concorrendo ali como produtoras e como diretoras, etc. E que a gente possa ganhar por mérito, porque eu tenho certeza absoluta que todas essas mulheres de Hollywood são capazes de fazer filmes tão bons quanto ou melhores do que todos esses dinossauros que estão lá há anos. Mas, eu acho que não é o caso desse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não concordarem com a minha opinião, eu conheço pessoas que amaram esse filme, que falaram, nossa, de todos que eu vi do Oscar, é o meu preferido. Eu entendo, mas eu acho que ele é indizinho demais para o Oscar. Eu acho que ele tem muito mais cara de Sundance. Enfim, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, me sigam nas mídias sociais. E agora vai ter um vídeo atrás do outro, loucamente, até o Oscar, que acontece dia 4 de março. Até o próximo vídeo.